Homofobia é crime e não opinião. Um ataque homofóbico em um bar aqui na cidade de Apucarana causou revolta entre as pessoas. A polícia civil abriu um inquérito para investigar o crime que aconteceu na cidade. Nós tínhamos acabado de subir para dormir. Foi semana passada, dia 10, quando nós percebemos dois carros parando. Imediatamente a gente já foi verificar nas câmeras, vimos quatro pessoas, quatro homens brancos, descendo do carro quando começaram os ataques. Eles urinaram, foi exposto o vídeo. Imediatamente nós pegamos o vídeo, encaminhamos para a polícia militar, registramos o boletim de ocorrência e as medidas estão sendo tomadas. Amanhã nós vamos prestar o depoimento na polícia como vítimas. Inclusive hoje pela manhã o delegado deu também uma declaração falando que o caso está sendo investigado. Só está esperando realmente nós irmos depor como vítima. E eles iniciarem o inquérito para saber de fato quem realmente são as quatro pessoas envolvidas. para daí então indiciarem pelos crimes de homofobia, atobiceno. E daí quem vai decidir é o delegado e o Ministério Público. Stephanie, através das câmeras de vigilância que fragrou esse momento, é possível identificar quem são essas pessoas? Sim, eu acho que eles não contavam que o local era vigiado. Realmente subestimaram, mais uma vez por preconceito, acredito eu que subestimaram a empresa que nós temos. Todas as medidas de segurança que nós já prevíamos uma possível represália. Então a gente já quis se precaver. Instalamos as câmeras de segurança, então com elas nós conseguimos puxar a placa do veículo. E através da placa do veículo a gente conseguiu identificar todos os envolvidos. Nayane, agora, o que vocês esperam com essa investigação que o delegado acabou de abrir? O que vocês querem diante dessa situação muito difícil que aconteceu? É, o que nós queremos é a punição desses atos. Como eu já estava dizendo anteriormente para você, antes da entrevista, esse caso é o que foi exposto, mas nós sofremos muitas outras represálias que atrapalham na nossa vida. A gente fala muito em inquérito, em crime, e realmente isso tem que ser levado à mídia e tem que ser responsabilizado. Só que a gente esquece da parte humana. Nós somos duas mulheres, meu irmão, meu cunhado, nós estamos fazendo um trabalho sério. Quem conhece o bar? Quem conhece a minha família? Ao contrário do que falam por aí, em algumas denúncias, enfim, querendo atrapalhar o bar, que o nosso público e nós mesmos não temos família, não temos educação, não subestima. Então, nós temos sim e é isso que a gente espera. A gente espera a responsabilidade de cada um e nós queremos gritar cada vez mais. Nós estamos aqui, nós vamos permanecer aqui e ninguém tira a gente daqui. Nós somos uma empresa séria e a gente não quer represália de ninguém, a gente não quer o mal de nenhuma família, de quem esteja envolvido, nada. Nós queremos a responsabilidade e responder isso, que os culpados respondam isso em juízo para que situações como essa não aconteçam novamente. Até mesmo porque homofobia não é mais questão de opinião, né, gente? É crime. Faz tempo. A homofobia é crime. E até o fato de nós levarmos isso a conhecimento público, como a Nayane disse, desde que nós abrimos em outubro, nós sofremos represálias de todos os lados. Eu já perdi as contas de quantas vezes nós precisamos ir até as autoridades, nos apresentar e falar, olha, nós existimos, nós estamos aqui, nós estamos todos regulares, nós queremos apenas trabalhar. Então, e esse fato, como ele foi uma violência descarada e escancarada, e isso fez com que nós realmente não... Agora, nós precisamos expor, nós precisamos lutar. A homofobia é crime, né, realmente, como você disse, não é opinião. As pessoas precisam ser punidas e de uma maneira que conscientizem as outras pessoas a não fazerem mais isso. Nós somos seres humanos, nós temos família, né, independente do que as pessoas falam, elas não nos conhecem. E com todo o amor, com todo o carinho, se quiserem nos conhecer, o nosso espaço está aberto para todo mundo. Então, o que a gente quer apenas é que os nossos clientes continuem sendo bem recebidos, sendo acolhidos, respeitados. respeitados, porque hoje o Eldorado, ele não é um bar, ele não é apenas uma empresa, ele é uma rede de proteção. A gente aqui na cidade, e a gente escolheu a Pucarana, porque nós somos apucaranenses, nós amamos a Pucarana, nós retomamos para essa cidade justamente para abrir o nosso negócio aqui. E o carinho que a gente tem recebido do nosso público é o carinho que a gente quer continuar passando. Então, é uma função social hoje que o Eldorado tem com a cidade de Pucarana. O acolhimento dessas pessoas que antes eram ainda mais marginalizadas. E, assim, nós sofrendo o que estamos sofrendo, os ataques, as represálias, se nós nos calarmos, nós vamos estar calando todas aquelas pessoas que hoje nós representamos, que hoje veem a gente como realmente uma força, uma resistência de uma existência. Naiane, você comentou à Stéfani também que esse não é o primeiro ataque, que são vários. Vocês têm medo de ter represálias dessas pessoas que fizeram isso? Porque as câmeras identificaram, né? Provavelmente amanhã, quando vocês forem depor lá com o delegado, vai expor esse fato. Vocês têm algum medo de alguma coisa acontecer? Muito, né? Nós somos um grupo, uma comunidade que vive com medo, né? Nosso medo é constante. E começa já no dia que aconteceu esse ataque de fato, né? O medo foi generalizado, nós ficamos em pânico, eu fiquei em pânico. Eu sofro com síndrome do pânico, tomo remédio para, enfim, controlar essas crises. E, nesse fato, sabe? Nós tínhamos trabalhado o dia todo. E, na hora que a gente vai dormir, descansar, né? Isso acontece. Então, assim, minha ansiedade foi a mil, eu travei, eu tive que, enfim, procurar médico, tudo. Porque a gente, desde esse fato, a gente realmente tem dificuldade. Eu tenho dificuldade para dormir, eu tenho medo, tudo é gatilho para mim. Para carro de madrugada, a gente acorda desesperada, sabe? Quando consegue dormir, então, assim, o medo, ele existe e acompanha a gente, né? Já aconteceu o fato da gente ficar sabendo que ameaçaram as pessoas que, de alguma forma, ajudaram a gente, né? Sofreram ameaças. Então, não só a gente que recebeu esse ataque, mas todo mundo que faz essa rede de apoio. O medo existe, infelizmente. Mas, mesmo com medo, a gente vai à luta, né? Então, o importante, meninas, é deixar o medo de lado nesse momento, mas pedir justiça, né? Porque isso é errado, é crime. E vocês podem e devem correr atrás do direito de vocês de serem respeitadas em Apucarana e em qualquer lugar do mundo, né? É isso mesmo, Liz, né? Muito obrigada, né? Por exemplo, por esse espaço. E, realmente, o que nós queremos mostrar para todo mundo é que, gente, é crime. A homofobia, ela é crime. Independente de cor, credo, raça, o respeito com qualquer outra pessoa é primordial. É o que precisa ser levado realmente a sério, né? Não interessa se você é heterossexual, a sua condição financeira, qualquer coisa assim. Você tem que respeitar o próximo. Nós estamos numa sociedade e todos precisam ser respeitados. Então, realmente, a gente vai lutar pela justiça para garantir o respeito. Parabéns, meninas, pela iniciativa e coragem para que esse fato seja o último aqui na vida de vocês. É isso que a gente espera. E o carinho, como a Stephanie estava dizendo, o carinho do público, a força que todo movimento, o Eu Dourado, né? Não é só um bar, é um movimento aqui em Apucarana. Todo movimento que o Eu Dourado dá para a gente, essa força é isso que faz a gente continuar, né? Nós não estamos, embora as pessoas pensem que nós somos sozinhas, sem família e uma bagunça, não. Nós não estamos sozinhos. Nós somos instruídas. Nós somos instruídas. É isso que eu queria deixar claro. Nós somos instruídas. Nós temos muita gente legal do nosso lado. E isso não vai passar impune, né? Fica o recado. 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 Obrigado.